Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vim trazer para vocês um bolo lindo, bem rapidinho, digamos que é um bolo simples, porque não tem nenhum trabalho de bico, não há nenhum detalhe específico a se fazer, somente o espatulado, então é um bolo do tema Poderoso Chefinho. Fica uma gracinha gente, espero que vocês gostem desse vídeo, espero que esse vídeo aí ajude de alguma forma, tá bom? Então eu vou começar aqui falando para vocês o tamanho desse bolo, esse bolo o tamanho dele foi de 25 cm por 12, 13 de altura mais ou menos, tá? Ele ficou bem altinho, foi um bolo para 40 fatias, tá bom? Então esse tamanho aí, ele é excelente aí para essa quantidade de fatias, tá bom? Não é de pessoas, é de fatias, tá bom? Então vamos lá pessoal, tô aí, né, apliquei o meu chantininho, esse chantininho é um chantininho, é um chantininho estabilizado com pó para glacê real, tá bom? E tingi ele com azul anis. Aí gente, é a minha espátula, é uma espátula até nova, eu comprei recentemente da Bluestar, o número aí eu mostrei para vocês é o número 17, tá bom? Então aí gente, eu já apliquei aí a espátula, né, direto, essa espátula, eu costumo sempre alisar primeiro e depois espatular, mas aí eu já fui direto espatulando e deu certo, né, também não tem nenhum problema, tá bom? E aí eu vi que tinha umas falhazinhas e tal, então eu tô preenchendo aí para dar um acabamento legal, né gente? Ficar com as falhazinhas não é muito bom, não é muito legal, tá bom? Então aí, né, coloquei aí o chantininho e agora eu tô tirando os excessos. E aí gente, fazendo o procedimento aí, né, até eu perceber aí que tá tudo ok, tá bom? Então, é, a espátula aí, né, se vocês forem observar, ela tá retinha, né, tá no ângulo aí de 90 graus, né, deixar sempre a espátula retinha para não dar aquele efeito tipo funil, né, ficar com, é, não ficar retinho, né, ficar torto, então não é muito legal. Então, é, peguei o meu pincel de silicone, né, apliquei aí em cima, né, fiz essa espiral aí em cima e agora o pó para decoração que eu vou aplicar aí nesse bolo, né, já estou aplicando aí no bolo, né, Também é o azul anis, tanto o corante quanto o pó para decoração. Então, se vocês forem perceber, né, o pó para decoração, ele dá esse efeito cintilante, né, mais intenso, fica uma cor mais, mais, é, forte, né, principalmente, né, o que me chama muita atenção nos pós para decoração Então, é essa questão do cintilante, né, que a gente não percebe, né, quando trabalha com o corante, tá, então o corante é só mesmo para dar cor, né, e o pó para decoração é para dar esse efeito aí cintilante, né, tem a cor mais o cintilante, né, no mercado aí vende também perolado, né, e tal, mas, é, eu acho, é, o, a cor mesmo, né, O tom, é, cintilante, né, fica bem mais bonito, tá, mas é uma solução aí, se por acaso você não tem ou não achou, né, normalmente eu faço assim, eu dou aquela caprichada no corante, porque o perolado ele vai tirar um pouco a cor, né, então eu dou aquela caprichada no corante, aplico no bolo, né, o chantilly aí tingido, e aí eu pego o perolado e faço esse mesmo procedimento. É claro que eu não vou emprestar de perolado, lembrando, gente, que não é o glitter, tá, eu tô falando aqui do pó para decoração, tá bom, porque algumas marcas realmente confundem a gente, né, é, tem marcas aí que você vê lá na embalagem escrito perolado, mas quando você vai ver é o glitter, não é pó para decoração, né, e outras marcas é o contrário, é o pó para decoração, e aí você achando que é o glitter, principalmente quem tá no início, ainda não consegue, é, diferenciar aí as marcas, né, qual é a marca que tá falando certo, digamos assim, né, qual é que tá falando sobre o glitter, qual é que tá falando do pó para decoração, então a gente se confunde aí um pouquinho, mas é sempre ficar de olho na embalagem, né, olhar por dentro, assim, como que é o, o pozinho por dentro, né, se tiver aquele formato de glitter, a gente já sabe que não é o pó para decoração, né, então é isso, tá, gente, é uma sugestão aí pra quem não encontrar esse pó para decoração, eu particularmente fiquei uma louca, porque na loja que eu fui não tinha, aí eu tive que ir em outra loja, né, procurar, assim, tive um pouquinho de dificuldade pra achar esse, esse pó para decoração azul anis, mas eu achei, mas eu já tava pensando nessa hipótese, né, de procurar o pó perolado, né, caprichar no corante, como eu falei, e aplicar o pó para decoração perolado, tá bom? Aí, gente, eu tô limpando já embaixo, né, já finalizei o meu trabalho, lembrando que o pó para decoração eu misturei com óculos cereais, tá bom? Pra aplicar aí no bolo, te dizer, meu borrifador, né, a bombinha, e deu tudo certo aí nessa parte aí, tá bom? E agora eu tô limpando o prato, né, limpando o prato mesmo com esse paninho descartável, sempre procuro lavar ele, né, sempre quando suja aí, eu vou lá tirar o excesso, lavando, e a gente consegue limpar com tranquilidade, tá? Principalmente essa cor, que é uma cor clarinha, então é super tranquilo, tá bom? Então, coloquei o topper, gente, tá aí o nosso trabalho finalizado, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero aí que tenha ajudado vocês aí com as dicas, né, espero que tenha ajudado aí de alguma forma, tá bom? Eu vou ficando por aqui, obrigado aí pelo carinho, obrigado pela companhia, obrigado aí por estar sempre aqui prestigiando o meu trabalho, né, me ajudando, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!